O projeto historial da revista Êxitos visa contribuir para a difusão do conhecimento na área da educação por meio de temáticas regionais, nacionais e internacionais. Conexão Êxitos aproxima ainda mais o autor do leitor com mensagens nas quais os temas dos artigos são apresentados diretamente pelos pesquisadores. E os leitores conhecem um pouco mais de quem está produzindo conhecimento qualificado. Olá, eu sou a professora Elisângela Skaff da Universidade Federal do Paraná e venho convidá-los para conhecer a revista Êxitos. Eu e minha então orientanda Simone Stigarribia de Lima publicamos recentemente um artigo nessa revista, ainda no ano de 2020, sobre o protagonismo do Fórum Estadual de Educação de Mato Grosso do Sul da elaboração do Plano Estadual de Educação daquele estado. É um resultado de uma pesquisa desenvolvida no âmbito da rede de estudos e pesquisas em planejamento e gestão educacional, a Replag, que tem trazido essa temática dos planos, tanto na sua elaboração como no seu monitoramento e avaliação de todo o país para esse debate. Consideramos que a revista Êxitos é uma excelente oportunidade para divulgação do nosso trabalho pela inserção social e acadêmica que ela tem registrado no campo. Convido a vocês para conhecer o nosso artigo e conhecer também os outros artigos divulgados na revista. Obrigada!